E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Beleza, então. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que é inscrito no canal, vocês que deixam comentários, tá? Muito obrigado mesmo. Pessoal, não sei se vocês lembram desse vídeo aqui que eu tinha feito sobre esse casal de canário, uma fêmea rubina, ou seja, tem os olhos vermelhos e falei no vídeo da dificuldade de tirar a filhote dela e até tinha falado que eu tinha trocado os ovinhos dela usando uma outra canária que tá com mesma época, né, mesma época de postura como uma maceca, tá? Pessoal, e catei os ovinhos da outra canária e coloquei nela. E eu, pra minha surpresa, pessoal, ainda bem que eu fiz esse manejo, senão eu tinha perdido mais uma postura desses canários de olhos vermelhos. Ó, pra vocês verem. Eu olhei agora aqui, cheguei no meu canário e, ó, um filhote, ó, e morre um filhotinho, pessoal, é novinho ainda, é o tamanzinho. Ó, então tinha três filhotes e um ovo, quatro ovos, né, que um não gorou, né? Então, jogar aqui pra vocês verem, tem um, né? Aí, pessoal, vou tirar o ninho aqui só pra vocês verem rapidão, tá? É um vídeo rápido mostrando pra vocês que valeu a pena eu fazer o manejo, né, de trocar os ovinhos, senão eu tinha perdido de novo. É, olha aqui pra vocês verem, pessoal, ó, filhote morto, esmagado, ó, pegar aqui pra vocês verem, tá vendo? Então, o outro filhote eu não sei o que foi fazer e o que aconteceu, quer dizer o que foi fazer. Eu não sei o que aconteceu e esse ovinho aqui não picou, tá gorado, tá vendo? É, então, não perdi a ninhada porque eu fiz o manejo dos ovos, senão eu tinha perdido, hein? Então, um vídeo aí pra vocês verem, que às vezes vale a pena a gente fazer esse manejo aí de ano a seca quando a canara tem esse problema aí. Ela choca tudo, pessoal, quando nasce o filhote, ela faz isso aí, ela não, ela mata o filhote, não cria, beleza? Então, fica a dica pra vocês aí, tá? Tá? É, fazer o que, né? Faz parte, eu que não queria que tivesse morrido o filhote, mas ainda bem que eu fiz o manejo de colocar os ovinhos. Então, os ovinhos dela na verdade tá sendo, cuidado, o filhote já tá nascido já por essa canalha aí, ó, tá? Pra vocês ver que o problema tá na canalha mesmo, tá? E com o filhote dela aqui tá na outra ali, já tão grandinho já, beleza? Um abraço pra vocês, pessoal, se gostou do vídeo, deixa seu like, fica com Deus, um forte abraço em nome de Jesus. Tchau, tchau.